Fábrica Verde apresenta Pardela de Óculos Seria a mulher do Pardal usando óculos? Não, a Pardela é uma ave marinha, então os óculos são escuros. Negativo. A Pardela tem esse nome por causa da mancha na face que parece uma máscara. Os filhotes da espécie não nascem em território brasileiro. Os ninos são feitos em ilhas. Muito fina essa Pardela. Pra se alimentar no verão, viaja até a costa. No cardápio, lulas, peixes, mariscos. Que vidão! Até eu queria ser uma Pardela. Se ela não estivesse ameaçada de extinção. Pela destruição da vida e pela pesca desorganizada. Pesca? Mas a Pardela é um pássaro. Sim, um pássaro que pesca. E fica presa nas redes dos barcos ou morre ferida por anzóis. Pois é, Pardela de Óculos. Ou o homem preserva a natureza. Ou nem usando óculos vai poder ver você. Pardela de Óculos. Pardela de Óculos. Pardela.